Boas YouTube e sejam bem-vindos. Hoje quero falar de algo muito importante que tem a ver com a medicina e que se calhar vocês já passaram pelo menos ou por algo parecido. Eu vou-vos contar uma pequena história hoje sobre algo que me aconteceu nos últimos meses e que tecnicamente tem vindo a acontecer desde que eu nasci. Isto tem a ver com uma pequena deficiência com que eu nasci, que se chama pectus escavatus ou simplesmente em português em vez de latim, peito escavado. Que é basicamente isto. Pronto, eu tenho peito assim, para dentro. Desde que eu me lembro, todos os médicos me disseram a mesma coisa. Não há nada para te preocupares, não te preocupes, está tudo bem. E é simplesmente algo estético porque a profundidade do que eu tenho não é assim tão grande para ser significativo e te fazer ter algum tipo de sintoma menos agradável, como dores ou dificuldade em respirar ou tudo e mais alguma coisa. Mas há um pequeno problema com isto. Ou será que não há? Eu ainda não tenho a certeza e acho que vocês daqui a pecado já percebem porquê. Eu, na realidade, tenho dores e tenho sintomas. Eu, cada vez que corro, sinto uma grande dor no peito e fico com dificuldades em respirar. Os meus braços começam a ficar durmentes e a doer. As minhas pernas começam a tormer e a minha cabeça começa a doer e a ficar com tonturas. E, obviamente, isto não é normal. Mas, acreditem ou não, eu desde que sou pequeno que pensava que isto era normal. Porque sempre foi o que me disseram. Sempre me disseram, não te preocupes, o teu peito está perfeitamente normal e é só algo estético. Portanto, está tudo bem. Dito isto e utilizando um pouco a lógica, eu, sabendo que o meu peito supostamente não iria influenciar o meu bem-estar, mas tendo estes sintomas desde pequeno, eu sempre pensei que fosse normal que toda a gente os tivesse. Sempre pensei que era normal ficar com algumas tonturas, dores de cabeça, braços durmentes, etc. Cada vez que se corria dois minutos ou três. Obviamente, eu fui crescendo e isto tornou-se um pouco aparente que não era bem assim para 99.9% das pessoas. Ao longo dos anos eu fui falando com a minha família e nós acabámos por passar a vida, assim dizendo, é uma expressão, no hospital, porque quase todos os anos, se não várias vezes por ano, eu andava dentro de hospitais ou em consultórios de vários doutores de diferentes especialidades para tentar perceber o que é que se passava comigo. E, mais uma vez, a resposta foi a mesma que me deram quando eu nasci, praticamente. Que é, não, não, o teu peito está tudo bem, está tudo bem contigo, és saudável e não tens de te preocupar. Ok, I guess, eu continuo com as dores, mas I guess, sure. Entretanto, passou-se 21 anos e após 21 anos de eu nascer, eu continuo a receber a mesma resposta dos vários médicos. Que é, está tudo bem contigo, não há problema. Um pouco contra a minha vontade, eu, o ano passado, o final do ano passado e início deste ano, fui outra vez ao hospital e fui outra vez falar com um médico especializado no peito escavado para, outra vez, pedir uma quinquagésima, milhásima opinião sobre o que é que se podia estar a passar comigo, voltar a tocar no assunto, voltar a dizer todos os meus sintomas, quando eu sinto, como é que eu sinto, etc. O senhor doutor pediu-me vários exames para eu fazer e eu, ao longo dos meses, fui fazendo e voltei a ter uma consulta com ele. Já agora, para ficar aqui dito, era um cirurgião toráxico com especialidade em peito escavado. Portanto, o mais específico possível para o meu problema. Então, eu fiz os testes que o doutor me pediu, os vários exames, gastei centenas de euros e várias, várias horas dentro de hospitais. Então, vamos lá falar com o doutor uma segunda vez, já com os exames todos feitos. O que é que o doutor me diz? Pois, olha bem, Rodrigo, tenho aqui os exames, pois está tudo bem, não tens de preocupar com nada. Fala comigo se quiseres marcar outra consulta para te operarmos, caso não gostes da parte estética. Hã? O quê? Mas como assim está tudo bem, não preciso de me preocupar. Eu continuo com as dores. Eu continuo com estas dores desde que nasci. Sempre me disseram que está tudo bem. Como assim está tudo bem? Não, Rodrigo, eu vejo aqui nos testes que está tudo bem. Não há razão para teres essas dores. Mas então, doutor, o que é que é suposto ser? Então, não sei, Rodrigo, diz-me lá outra vez os teus sintomas, só para eu me relembrar. Então, mais uma vez, doutor, braços ficam dormentes e a doer, pernas ficam a tremer, a minha cabeça dói e fica a andar à roda, tonturas, e o meu peito dói e eu tenho dificuldade em respirar. Ah, e uma última coisa, eu quando faço isto, este movimento, o meu corpo inspira e expira ar involuntariamente. E ele ficou um bocado pasmado a olhar para mim. Como assim? Como assim? Involuntariamente? Eu sim? E agora passo a demonstrar-vos a vocês que estão a ver este vídeo. Isto não sou eu a inspirar e a expirar propositadamente, ok? É literalmente só o movimento. Tanto que se eu estiver a falar, vocês percebem a diferença na minha voz. Ok? E sabem como é que o senhor médico me respondeu? Epá, pois, como eu te disse, é tudo estético, não há problema nenhum no teu peito, eu não quero estar metido nisso. É a primeira vez que vejo uma coisa dessas, é a primeira vez que vejo alguém a fazer isso, portanto... Comigo não é. Comigo não é. Ok, como se já não fosse mal o suficiente, o doutor não ter escrito a minha primeira consulta e saber os meus sintomas, mas agora porque é algo que ele nunca viu, ele está simplesmente a fugir da situação e a passar à frente e a dizer que não há nada, que eu me tenho que preocupar outra vez, dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Há 21 anos que não está tudo bem. Ok, doutor, sure. Então, o que é que eu posso fazer? Não é consigo, mas isto... Epá, é lógico que seja do peito, certo? Acho que se pensarmos um bocadinho isto parece ser do peito, mas se o doutor diz que não é, não, não, não é, não. Ok, então com quem é que eu devo falar? O que é que pode ser? E a resposta do cirurgião foi a seguinte. Pois bem, não é comigo. No máximo o que eu estou a ver aqui, para teres esses sintomas, no máximo é do coração. Portanto, vai a um cardiologista. Ok, já foi extremamente frustrante até aqui, mas pelo menos, pelo menos, eu tive algo que nunca antes me disseram nos meus 21 anos. Que foi, vai a um cardiologista. Porque até agora, nunca ninguém me tinha dito isso. Era sempre o peito, o peito, o peito, o peito e toda a gente do peito me dizia que não, 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 está tudo bem. Ok, portanto, uma mini vitória, apesar de ser bastante frustrante. Centenas e centenas de euros para ouvir a mesma coisa que tenho ouvido há 21 anos. E quando eles percebem que é a primeira vez que veem alguma porcaria destas, simplesmente fugirem. Mas, whatever, um cardiologista. Sure. Mara a consulta, vou à consulta. Fico uma hora e meia à espera do senhor doutor, porque ele atrasou-se, obviamente. E, ok, finalmente ando na consulta, sure, digo-lhe as coisas todas, ele pergunta sintomas, volto a dizer a mesma porcaria, volto a mostrar quando eu faço isto, o peito, não sei o que, não sei o que mais. E ele diz-me, olha, ok, se calhar isso tem a ver com as tuas coronárias, porque os sintomas são todos iguais a uma pessoa que tem o problema com as coronárias do coração. E, ok, ok, já estamos, já estamos num bom caminho, minimamente algo, que tenha os mesmos sintomas. Ok, então, possivelmente sendo as coronárias, mas, obviamente, ainda não temos a certeza, vais fazer uns quantos exames, vais fazer um ataque e um ataque com contraste. Portanto, marca lá isso, faz esses exames e depois volta, que é para reavaliarmos, a ver se tens, se não tens e o que é que podemos fazer a seguir. Fui fazer os exames, foi uma pipa de massa, mesmo com seguro, mais umas centenas de euros, muito fixe, ok. Outra consulta e mais uma hora e meia à espera, como óbvio, eu quando vou ao doutor já sei que vou esperar uma hora e meia. Eu acho que isto não devia ser assim, mas infelizmente isto foi sempre a experiência que eu tive em qualquer médico ou hospital ou whatever. É estúpido, mas pronto. O que seja. Vamos lá, segunda consulta, cardiologista, já fiz os exames, bora lá, doutor, fale comigo o que é que é, tenho, não tenho, o que é que é, o que é que posso fazer, o que é que não posso. E esta foi a resposta. Pois bem, Rodrigo, está tudo bem, está tudo bem, não tens de te preocupar, não tens nenhum problema nas coronárias, portanto, podes ir embora, está tudo bem contigo, não precisas de cá voltar. Ok, doutor, como assim, como assim, então, não tens problema nenhum, não tens problema nenhum, está aqui nos exames, já fizeste, ok, não há problema, não tens nenhum problema nas coronárias. Eu, ok, doutor, mas eu continuo teus dores, as dores não desapareceram, portanto, o que é que pode ser? Não é do peito, porque eu já vi de alguém que era especialista na parte do peito, indicaram para vir a um cardiologista, o senhor. O senhor está-me a dizer que agora não é do coração ou só não é das coronárias e tenho que fazer mais testes? Não, não, é pá, fazendo os testes que já fizeste e vendo que não é das coronárias eu já posso retirar todas as probabilidades de ser o resto das coisas, portanto, eu acho que tudo o que poderia ser neste momento está em probabilidades de menos de 1%, portanto, acho que não faz sentido nenhum estás a continuar a fazer testes, portanto, eu acho muito mais provável ser de algo vindo do peito e não do coração. Portanto, o meu conselho para ti, Rodrigo, será exitar um médico, este médico que eu te vou escrever aqui o nome, e ele é cirurgião toráxi com especialidade em peito escavado. Uau, quem diria? Um médico que foi exatamente o tipo de médico que me aconselhou a vir ao cardiologista. E o cardiologista agora está-me a aconselhar ir ao médico, ao tipo de médico que me aconselhou a ir ao cardiologista. E, como se não bastasse, o nome do doutor que ele me aconselhou foi exatamente o doutor onde eu fui a primeira vez. Sério? Final da história. Nada aconteceu. Aliás, aconteceu. Eu gastei centenas de euros e várias horas em hospitais outra vez. E estou na mesma. Estou na mesma há 21 anos após milhares de euros gastos, em tantos anos, em tantos hospitais, em tantos doutores, para ser mais ou menos a mesma coisa de sempre. Nunca viram? É a primeira vez? Não sabem? Experimenta ir ao outro? E está tudo bem, não te precisas de preocupar. Ok. Eu queria partilhar isto convosco hoje, pronto, porque primeiro é um desabafo e, pelo menos, fica aqui a minha experiência. E digam-me nos comentários se tiver alguma experiência parecida ou partilhe a minha. Se calhar isto chega a alguém que quer tentar descobrir o que é que se passa comigo, em vez de simplesmente fugir da situação, porque é a primeira vez que estão a ver e, oh meu Deus, isto não estava nos livros quando eu fui para a escolinha de medicina. Portanto, pronto, ok. Porquê que eu estou a fazer este vídeo? Para além do que eu já disse. Porque eu tenho uma teoria do que é que poderá ser a medicina no futuro. E não é só uma teoria. É, sinceramente, é algo que eu gostava que acontecesse para este tipo de porcarias não voltarem a acontecer e, actually, conseguirmos avançar no nosso dia-a-dia na medicina e não termos tantos casos de negligência, tantos casos de coisas que, oh meu Deus, eu não sei o que é que se passa, portanto, não se deve passar nada e a pessoa continuar com dor e tudo e mais alguma coisa. E o que é que é esta teoria, então, e não sei o quê? Bem, eu vou começar com isto. Neste momento, quando vocês vão a qualquer médico, a qualquer hospital, a whatever que seja, a primeira pergunta que vos fazem sempre é esta. Então, o que é que se passa? O que é que lhe dói? Porquê que vem cá? Neste momento, eu ainda consigo entender o porquê desta ser a primeira pergunta que se faz quando alguém entra num consultório. Mas eu acho que não devia ser, assim dizendo. Atenção, é uma boa pergunta. Mas o problema está em porquê que se tem que perguntar sequer. Quando eu vou a um médico, eu não sei o que é que se passa comigo. Eu, no máximo, sei os sintomas que tenho. Mas tem que ser o médico a dizer-me o que é que se passa comigo. Não é o contrário. É especialmente porque sou eu, pessoa que não sabe nada de medicina, que tenho de tentar adivinhar o que é que se passa comigo para dizer ao médico, ou sequer para descobrir que especialidade médico é que vou consultar, que há tantos problemas destes. Dito isto, a minha teoria, assim dizendo, ou pelo menos o que eu gostava que nos próximos anos houvesse, e eu acredito que haja, apesar de neste momento ainda não haver, é smart everything. E não estou a falar dos carrinhos smart, ok? Estou a falar smart da mesma maneira que nós temos smartphones. Imagina, e esta é a minha maneira de pensar, e eu gostava que fosse assim, porque acho que isto iria resolver muitos problemas. Uma smart toilet. Uma smart toothbrush. Uma smart everything. Ou seja, tu vais fazer as tuas necessidades, cocó, xixi, ok? E a tua própria sanita pega numa parte das tuas fezes e uma parte da tua urina e faz análises rápidas. Só para ter uma noção do que é que se está a passar com o teu corpo. E diz-te, dá-te um diagnóstico traduzido por miúdos, né? O que é que tu deves fazer, o que é que tu não deves fazer. Está tudo bem, não está tudo bem. Deves ir buscar comprimidos à farmácia, ou não. Deves ir visitar um doutor, ou não. A mesma coisa com a tua escova de dentes. Uma smart escova de dentes. Que a escova de dentes te faça uma análise à tua saliva enquanto estás a lavar os dentes. Ou algo mais simples. Se calhar uma escova de dentes é demasiado difícil fazer isso. Então simplesmente um copo. Onde tu salivas lá para dentro para aquilo fazer uma análise à tua saliva e dizer-te o que é que se passa. Se der para fazer uma smart toothbrush, a escova de dentes. Se calhar uma escova de dentes que não faça uma análise às tuas salivas, mas que te consiga dizer como é que está o estado dos teus dentes. Para tu saber se tens caro e se não, se ias de ir aos dentistas ou não. Um smart mirror. E este eu já sei que existe, ok? É bastante caro e provavelmente não em Portugal, mas já sei que em algumas partes do mundo isto já existe. Um smart mirror. Em que tu simplesmente te pões à frente do espelho e o espelho analisa o teu corpo em relação ao que estava ontem e há uma semana atrás e há um mês atrás. E diz-te se tens algum tumor, se tens mais gordura, mais músculo, tudo e mais alguma coisa. E isto é simplesmente bom para tu te manteres saudável. A mesma coisa com todas as outras smart things que eu estive aqui a falar. Mas então porquê que eu acho esta ideia tão importante? E porquê que eu acho que é provável acontecer no futuro? Bem, primeiro porque em relação ao smart mirror já começou a existir e está a crescer bastante. E é algo que quando eu falo a qualquer pessoa, essa pessoa diz-me, olha, isso é bastante interessante, é uma ideia interessante. E eu gostava de ter um smart mirror. Eu próprio gostava. Portanto, eu também gostava de ter tudo o resto. Porque é a mesma coisa que tu fazes um teste com a vida em casa. É muito mais fácil, muito mais rápido. E quando fores ao médico, se precisares de ir ao médico, eliminas aquela questão inicial que não faz sentido nenhum, ou de não deveria fazer sentido, assim dizendo, que é o que é que se passa. Não, tu quando vais ao médico, já vais com o teu diagnóstico feito pela sanita e tudo e mais alguma coisa. Ou melhor, aquilo é enviado por Wi-Fi para o médico, para o hospital, para quando fores lá, eles já sabem tudo e já têm uma noção do que é que tu has de fazer. Ou melhor, a tua sanita e tudo o resto que faz análises estão legalizadas, assim dizendo, para te prescrever análises, exames ou medicamentos. Eu acho que isto seria um passo gigante na medicina. Iria fazer tudo mais rápido, mais fácil, menos expensive, ok? E eliminaria imenso o erro humano. De qualquer maneira, esta é só a minha ideia. Quem sabe o que é que o futuro traz. E eu só queria mesmo partilhar um pouco da minha experiência e do que é que eu acho que pode ser o futuro. E espero que seja. Porque, hey, eu ainda tenho esperança que, se esse for o futuro, eu talvez um dia consiga perceber o que é que está mal com o meu peito ou corpo para eu ter tantas dores quando faço o mínimo exercício. Mas eu não tenho fé nenhuma na medicina atual, porque a medicina atual fez-me perder a fé em si própria. Bem, de qualquer maneira, eu espero que tenha gostado de ver este vídeo. Espero que tenha gostado da minha história e de eu partilhar um pouco sobre a minha vida pessoal e sobre estas pequenas frustrações, pequenas que são grandes frustrações, do meu dia-a-dia, assim dizendo. Partilhe este vídeo se achas esta mensagem importante para partilhar e deixe um comentário aí em baixo do vídeo caso tenhas uma experiência parecida ou ao contrário, se calhar tiveres uma experiência ridiculamente boa. Deixe-a nos comentários. Adivirte-me sempre a ver as vossas mensagens. De qualquer maneira, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica bem e vejo-te na próxima semana.